Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Agil, Zacarias e Malaquias. Ah, então houve profetas que eram maiores do que outros. Então esses profetas aqui são todos profetas meia louca, são pequenos profetas, que não tem tanta importância como os profetas maiores. Não, os profetas maiores são porque eles passaram mais tempo, a narrativa deles são maiores. Os livros que falam dos profetas menores são em curto período, entre as regiões, a história de Jonas é curta, Deus manda ele para Není, ele desobedece, mas depois ele vai para Není e faz o que Deus mandou. São pequenos, são pequenos livros profetas menores porque um curto tempo. Profetas maiores que foram aqueles que demoraram mais tempo. Daniel, que passou todo o exílio entre Babilônia. É um veinimo. E ativa o exílio entre Babilônia. data.